Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. 47 milhões de crianças e adolescentes de até 15 anos são o público-alvo da nova campanha de vacinação que segue até 22 de setembro. Entre as vacinas oferecidas estão as que previnem a tuberculose, sarampo, hepatites e pneumonia. Fábio levou os filhos até um posto de saúde de Brasília para verificar se as crianças estavam com a vacinação atualizada. Davi estava em dia. Já Isabel precisou tomar uma dose atrasada. É importante tomar vacina? Por quê? Para evitar a doença. Acho que todo mundo tem que comparecer e renovar o cartão das crianças. É importante. O Ministério da Saúde está convocando mais de 47 milhões de crianças e adolescentes para atualizar o calendário de vacinação. Metade desse público não está com a vacina em dia. A campanha vai até o dia 22 de setembro e o dia D será no próximo sábado. As crianças menores de 10 anos podem receber até 13 tipos de vacina. Já para os adolescentes menores de 15 anos, são oito tipos. A imunização será feita em 36 mil postos de saúde de todo o país. E neste ano, a campanha também vai ocorrer nas escolas. Nós adotaremos um dia para a vacinação nas escolas também. Isso vai ser um grande avanço para esse nosso compromisso de ampliar a cobertura vacinal. O Ministério da Saúde enviou mais de 14 milhões de doses extras para a campanha. O atraso no calendário de imunização preocupa o governo. No ano passado, 760 mil crianças menores de um ano não tomaram a BCG, que previne a tuberculose. E 1 milhão e 100 mil não receberam a dose contra a febre amarela. Por isso a importância de que todo mundo compareça ao serviço de saúde, porque é o profissional de saúde que vai ter a capacidade de avaliar se a caderneta de vacina está completa. Porque cada vacina tem duas, três doses, ainda se tem os reforços. O tema da campanha deste ano é Todo Mundo Unido Fica Mais Protegido. E a divulgação é em rádio, TV e internet. Todo Mundo Unido na vacinação. 16 de setembro é o dia D. Leve seus filhos menores de 15 anos para vacinar e atualizar a caderneta. A partir de agora, agricultores familiares que fazem parte do programa Mais Alimentos vão ter um desconto mínimo de 5% para a compra de máquinas e produtos agrícolas. Além disso, uma mudança no sistema eletrônico de cadastramento dos produtos vai diminuir a burocracia e aumentar a eficiência do programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nessa propriedade de 15 hectares, esse agricultor familiar cultiva hortaliças, como tomate, couve-flor, pimentão e já está preparando a terra para um novo plantio, a abobrinha. Além de hortaliças, ele cultiva grãos, como sorgo, milho e soja. Ele diz que produzir alimentos é sua maior fascinação. Mas lembra que o maior desestímulo ainda é o custo de produção. Mas há cerca de 10 anos, ele teve acesso ao primeiro financiamento do Pronaf Mais Alimentos, o que possibilitou a modernização da infraestrutura de produção e diminuiu custos. Plantadeira, guincho para carregar, adubo. Se o senhor não tivesse esse financiamento, o senhor teria como comprar todo esse equipamento que o senhor tem hoje? Sem chance. Para que agricultores familiares como o senhor Peronde possam adquirir equipamentos, modernizar a produção e ter maior rentabilidade, o governo baixou portaria, fixando desconto mínimo de 5% na compra de maquinário e produtos agrícola. Anteriormente, esse desconto era flutuante e girava em torno de 3%. O agricultor vai poder efetivamente entender o que ele está financiando. Isso vai ser muito bom, deixa o programa mais transparente, traz mais força, um programa com mais alimentos. Então, é um programa muito forte, tanto para a indústria quanto para o agricultor familiar, que agora finalmente vai poder, não só ter certeza que vai ter um produto de qualidade, produto no Brasil e com desconto, mas mais do que isso, vai poder ter mais transparência na hora de fazer o seu financiamento pelo programa. O Pronaf Mais Alimentos ainda pode gerar custos indiretos, beneficiando também os consumidores. A gente espera que esse barateamento dos custos também chegue à população e você possa comprar lá o seu produto orgânico, possa comprar a sua verdura, o seu legume ou qualquer outro produto da agricultura familiar, aumento da agroindústria familiar mais barato. Termina na sexta-feira o prazo para a solicitação do uso do nome social no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o Enad. Os detalhes com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. Exatamente. O Inep abriu prazo até a próxima sexta-feira, 15 de setembro, para os candidatos transexuais enviarem pedidos para o uso do nome social no Enad, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. Os candidatos travestis ou transexuais deverão enviar os seguintes documentos ao Enad, ao Inep. Uma foto 3x4 atualizada, aquela normal, padrão, fundo branco, colorida e digitalizada, um documento de identificação oficial digitalizado e o formulário preenchido, assinado e digitalizado. Esse documento já está disponível no portal do participante, no enad.inep.gov.br. Lembrando que o Enad é um exame obrigatório para o curso de graduação e uma importante ferramenta para avaliação do desempenho no ensino superior do Brasil. Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas suas informações. Boa tarde pra você. Começa daqui a pouco uma coletiva de imprensa do ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. O ministro vai detalhar como vai funcionar o programa de desligamento voluntário dos servidores públicos. O repórter Ney Pereira já chegou ao Ministério para acompanhar. Boa tarde, Ney. O que você pode adiantar pra gente? Boa tarde, Thaisa. Boa tarde a todos. Olha, Thaisa, começou hoje a adesão de servidores públicos federais ao programa de desligamento voluntário, licença incentivada e jornada de trabalho reduzida. O PDV foi instituído por meio de medida provisória. Os funcionários que optarem pelo programa terão como incentivo 125% do salário base por ano trabalhado. Essa mesma medida provisória instituiu também a redução da jornada de trabalho e a licença incentivada sem remuneração. Aqueles que aderirem à licença incentivada terão os vínculos com a administração pública suspenso por até três anos, sendo prorrogável pelo mesmo período. E durante esse tempo, eles podem exercer qualquer atividade em instituições privadas. O prazo para adesão ao programa termina no dia 31 de outubro. Nessa coletiva que começa daqui a pouco, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, vai detalhar a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União sobre o PDV, a licença incentivada e a jornada reduzida. A TVNBR vai transmitir a coletiva ao vivo logo mais a partir das quatro e meia da tarde. Volto com você, Thaisa. Obrigada, Ney, pelas informações. Bom trabalho aí no Ministério do Planejamento. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho